E aí pessoal, tudo bom? Edu Pomber aqui no canal 3Dus, hoje pra mais um vídeo de regras. E hoje o vídeo de regras desse cara aqui, do Rectoverso da MeepleBR. Esse jogo aqui tem uma relação bem interessante com ele. Não com ele, com o irmão mais velho dele na verdade. Porque o Rectoverso, pessoal, ele é a reimplementação desse cara aqui, o Laboca. E o Laboca foi um dos primeiros jogos de tabuleiro modernos que eu vi alguém jogando, me chamou demais a atenção. E eu adoro o Laboca, é um jogo assim de construção de objetos. Mas, já fiz versão dele gigante, já fiz versão dele pra pessoas com baixa visão. Como é que funciona o Rectoverso, que tem essa caixa que tu pode deixar de cabeça pra cima ou cabeça pra baixo, que dá na mesma. Nós vamos, tu vai jogar ali, ele é um jogo semi-cooperativo ou cooperativo. A diferença dele pro Laboca é que tem essa versão pra dois jogadores que é total cooperativa, que eu vou explicar aí no vídeo também as regras. Mas o que que acontece? O que que tu faz no jogo? Jogando em duplas, de três a seis jogadores, né, esse modo. Vocês vão jogar em duplas pra construir um sólido geométrico, onde cada um tá vendo o quê? A visão perpendicular da face oposta desse sólido. A carta mostra pra um lado do sólido, o outro lado da carta mostra o outro lado sólido. E aí vocês tem que se comunicar, falar o mais rápido possível, mexendo as peças pra montar esse sólido. Tem que usar sempre todas as peças e não pode deixar buracos ali. Fez isso o mais rápido, um grita recto, o outro verso para o cronômetro e ganha a pontuação de acordo com isso. Só que tu vai jogar duas vezes com cada jogador e tu vai ganhando pontos. Quanto mais rápido, tu ganha mais pontos. E aí no final do jogo, aquele jogador que estiver conseguindo mais pontos é o vencedor. Ou seja, tu vai querer jogar muito rápido com os teus adversários, mas quando eles estiverem jogando com os outros, tu não vai querer que eles sejam rápidos. E aí o jogo vem com uma avaliação pra dois jogadores, onde é aquele negócio assim, de ir batendo o tempo. São níveis e tu tem que ir cada vez mais rápido em cada nível, construindo pra tentar chegar no sétimo nível e vencer o jogo. Pessoal, eu gosto demais do jogo, acho muito divertido. Nessa versão, o que mudou? Mudou essa arte, eu achei a arte muito legal. Mudou a regra dos jogadores e não vem um cronômetro, que é bem inútil, porque ele era uma pilhazinha, aquela difícil de conseguir. Sempre estava sem pilha. Mas tem um aplicativo, pra quem tem um Android pode pegar o aplicativo. Ou então, tu pode também pegar um cronômetro qualquer de celular, que hoje em dia é bem mais fácil. O Laboco acho que é 2003, naquela época o celular não era tão fácil de conseguir esses recursos. Então, baixa o aplicativo, que dentro do aplicativo ele já te dá até a pontuação. Bateu o tempo, ele já diz quantos pontos cada um ganhou. Então, sem mais delongas, vamos lá conhecer o Rector Versus, esse joguinho aqui muito divertido, chegando pela Meeple BR. Este episódio tem o apoio da Tavula Games. Seja você também um cavaleiro da Tavula. Muito bem, pessoal. Então vamos aqui para as regras do Rector Versus, que saiu aqui no Brasil pela Meeple BR, como eu falei na introdução, reimplementação do Laboco. Muito bem. Setup do jogo super simples. Cada jogador vai escolher uma cor e vai pegar uma ficha dessas aqui, grande, da sua cor, vai botar à sua frente. E ele vai pegar uma ficha pequena de parceiro dos outros jogadores. Então, o vermelho pegou uma do azul, do verde e do amarelo, e assim por diante. Se tu estiver jogando uma partida em três jogadores, cada um pega duas dessas fichas de cada adversário. Feito isso, os jogadores vão fazer o quê? Vão embaralhar essas fichas e vão virar elas de cabeça para baixo. Ou seja, todo mundo vai estar com as fichinhas aqui e embaralha elas, né? Que é a ideia do jogo. O que mais que a gente faz no setup? Ajeita o berço do jogo aqui. Ele vem com um insert aqui dentro, ó. Para tu guardar as coisas, eu tenho que botar isso daqui aqui. E aí, esse tabuleiro é frente e verso. Esse aqui é o modo de três a seis jogadores. E esse aqui é o modo para dois jogadores, que eu vou explicar no final do vídeo. O que mais? Separa os blocos. Separa os pontos de vitória aqui, ó. Um e dois pontos de vitória. E aqui cinco. E vinte pontos de vitória. E aí, tá praticamente pronto. E tu tem que separar os decks. Decidir qual deck tu quer jogar. Existe de deckzinho mais clarinho. Existe esse deck aqui, levemente mais roxo. Não, dá para ver que é bem mais roxo, né? Qual é a diferença deles? Nesse deck roxo tu usa a peça vermelha. E nesse aqui tu não usa. Ou seja, esse aqui é um jogo mais simples. Aquele é um jogo mais desafiador. Feito isso, estamos prontinhos para começar. Ah, uma outra coisa que tu vai precisar é um cronômetro. Ou talvez o aplicativo do jogo que está disponível para Android. Então o aplicativo já dá pontuação, inclusive, no final. Mas a pontuação também tu encontra aqui na lateral da caixa. Certo? Então beleza. Esse é o setup. Como é que funciona o jogo? O jogador vai fazer o seguinte. O primeiro jogador vai pegar e vai virar uma ficha aqui de companheiro. Então no caso ele virou a do verde. Então ele vai jogar com o verde. Eles vão botar a caixa de forma que um fique de um lado. Onde tem esse encaixe para a carta aqui. Então um jogador vai ter que ficar desse lado da caixa. O outro vai ter que ficar desse lado da caixa. E é por isso que eu botei a câmera nessa posição que não é o meu costume. Um outro jogador vai pegar uma carta daqui. Sem olhar ela. E vai encaixar aqui. No momento que ele tirar a mão, vocês têm que acionar o cronômetro. Então no momento ali que ele tirou a mão, por exemplo, o jogador vai lá e aciona o cronômetro e está marcando o tempo. E aí os jogadores, tem que ser o mais rápido possível, eles têm que resolver esse sólido. Repara que esse lado da carta, a carta tem dois sólidos, né? Tu vai estar olhando só para cima. Repara que esse lado da carta é diferente desse lado. Mas tem a mesma forma, né? Mas por quê? Porque tu vai usar as peças e vocês têm que se comunicar o mais rápido possível para poder completar isso. Então esse jogador vai dizer, ah, eu estou vendo o laranja aqui, estou vendo o marrom aqui, estou vendo o cinza aqui e estou vendo o preto aqui, né? E ao mesmo tempo, o outro cara lá do outro lado vai estar dizendo, né? Ah, eu estou vendo o rosa aqui. Estou vendo também o que mais? O branco aqui. E o verde aqui. Parece que acabou, mas não. Por quê? Vocês são obrigados a usar todas as peças para formar o sólido ali. Então o que acontece? Tu vai ter que, por exemplo, botar aqui assim, tu vai ter que ir achando aqui, né? Uma solução. O que não pode acontecer? Tu nunca pode ter assim, por exemplo, um sólido com buraco ali, por exemplo, vai ter um buraco. Isso não pode acontecer. O sólido sempre está com tudo muito fechadinho, muito bem encaixadinho, né? Então uma maneira talvez seria botar esse amarelo aqui também e aí, sei lá, sobrou o roxo aqui, poderia botar o roxo aqui e aí talvez estivesse resolvido esse sólido aí. Eles têm que ficar dentro dessa região 4x4, obviamente, e no momento que acabou, um grita recto, o outro que também achou que acabou grita verso e nesse momento se para o cronômetro. E se olha o tempo que se demorou. E aí o tempo vai dar uma pontuação, que é essa pontuação que aparece aqui do lado da caixa. De 1 a 15 segundos são 10 pontos, de 16 a 29 pontos e assim por diante. Então vamos dizer que, sei lá, eles demoraram 35 segundos. Então nesse caso eles ganhariam 6 pontos, os jogadores vão lá, cada um pega o equivalente a 6 pontos de vitória e bota na sua frente. E o jogo vai andando assim até que todas essas fichas aqui estivessem viradas para cima. Na próxima o azul vai jogar com o amarelo e assim por diante. Vai acontecendo isso até que se terminem essas fichas. Terminou essas fichas, simplesmente se conta a pontuação, significa que todo mundo jogou com todo mundo duas vezes. Quem tiver a maior pontuação é o vencedor. Um detalhe, essa regra da ficha aqui, até se vocês nem precisam fazer ela, vocês podem deixar de virada para cima e fazer ao contrário. Ah, eu quero jogar com o verde agora. Ah, agora eu quero jogar com o amarelo. E o jogador pode escolher. Não muda nada no jogo, tá? Às vezes até equilibra mais ou menos quem vai estar jogando ali por vezes. E essa aí é a regra para de 3 a 6 jogadores. E esse jogo tem uma versão para 2 jogadores que eu vou explicar agora como é que funciona. Em 2 jogadores, pessoal, ele vai ser um jogo em que a gente vai jogar cooperativamente. Então, o que vai ser diferente aqui? Vocês vão pegar o tabuleiro e vão olhar desse lado. Deixa eu mostrar para vocês. E aí o tabuleiro tem vários níveis. Começa no nível 1 até o nível 7. E tu vai botar esse marcador no nível 1. E aí, o que acontece? Os jogadores vão jogar de modo cooperativo. Começando no nível 1, eles vão ter que pegar uma carta aqui. Vão escolher se eles querem jogar com a vermelha ou não. E vão ter que construir aquele sólido em tempos determinados. Esses tempos são esses tempos que vêm no manual. Estágio 1 em 1 minuto e meio. Estágio 2 em 1 e 15. E assim vai diminuindo de 15 em 15 segundos. E o estágio 7 eles têm que conseguir fazer em 15 segundos. Ou seja, cada vez que vocês completam o estágio, vocês vão andando esse marcador. 2, 3, 4, 5, 6. Se conseguir completar o sétimo estágio, vocês são os reis de Rectoversa. O jogo que saiu no Brasil pela Meeple BR. Então repara, pessoal. É um jogo de regras muito simples, muito divertido. Muito fácil jogar com a família, jogar com os amigos, dar boas risadas. E realmente, é um jogo que eu gosto demais. Fiquei muito feliz de ser eu no Brasil. Então, espero que vocês também tenham gostado. Até mais. Aquele abraço. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti